Nos aflitos, o Náutico começou o jogo mandando a bola para a rede, mas pelo lado de fora. O chute foi de Derlei. Em seguida, o zagueirão do Vitória tirou em cima da linha. Quase, quase. Passou o tricolor desta boca, que teve a melhor chance da primeira etapa. Bruno Garcia mandou para fora. Ô Bruno! O Timbu respondeu com o Geilson. O goleiro Rodrigo tirou com o pé. No segundo tempo, o árbitro Carlos Costa foi logo marcando o pênalti sobre Derlei. Os jogadores do Vitória reclamaram muito da marcação, mas não teve jeito. Carlinhos Bala foi para a cobrança e fez a festa da torcida Alpihubra. Náutico 1, Vitória 0. Gol do Bala. Derlei teve tudo para aumentar, mas olha só onde ele mandou a bola. Chapalhinho recebeu sozinho na área e bateu em cima de Gledson. Os Alpihubras queriam mais. Só que a pontaria não estava, sim, das melhores. E os hesitantes, sem força no ataque, então, a partida terminou. Mesmo Náutico, um gol de Bala. 0 para a vitória. Eu acho que nós fizemos um bom jogo em termos de melhoria, principalmente nos passes e em versões de jogadas. Mas pecamos no acabamento da jogada. Então, eu acho que nós fizemos um bom jogo em termos de jogadas.